É um conjunto de conhecimento tão grande, tão diverso, que existe no Brasil, pode falar da questão indígena, da questão negra, mas mesmo tem várias especificidades em cada uma dessas manifestações, e o Carnaval é uma delas, é um negócio imenso, é um universo de saberes, e esses saberes estão propositalmente sob ataque. Tanto que a gente mais ouve aí, recentemente, teve essa questão, ah, dinheiro para a educação ou dinheiro para o Carnaval? Quem coloca essa questão já assumiu uma posição, já disse que Carnaval não tem nada a ver com a educação, que cultura é uma coisa, é isso, que vai entender o Carnaval só como um entretenimento, só como uma coisa apelativa, e ele também é entretenimento, ele também tem os seus apelos, porque tudo na vida tem, só que ele é uma porção de coisa, né?